Denis não vai nem ver, bicho Denis? Logou, Manito? Ah, tô logado, tá sentindo, eu tava jogando Convida aí de novo Troquei o gurizinho, faz tempo A música tava muito alta, eu só fui ouvir quando saiu a mensagem da escola Quem está comendo o bolo de chocolate? É o coelho e o pinguim? Sim Pois eu leio Ah, pelão Ué, você também tá? O que eu posso fazer? Caraca os bichinhos rápido Vida longa o imp de fogo Nossa Desen, desen, desen... Desen, 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 dois, eu vou embora aí... Morrer Tô sem carta ainda Ih, olha os caras estão com câncer também Bora Fiquei que aguenta mais Pelo menos aqui E modo de defesa Wombo combo Me mataram Olha ele vai chegar, o gordo vai chegar Matar aquela porra Morreu feito tudo Não Primeiro a gente invoca o gordo É, eu vou diminuir o custo Ah, dou com 10 Espera ai, não dou? 2 feitiços Invocar também Ah, não posso invocar? Ah, não posso invocar? Você só pode o que? Convocar o Lakaio Mítico por vez, naaa, tá zoando Tá vendo um disco que mostrou Miii E se fosse a passiva do meu boneco Eu não posso jogar? Que zoado Quando o meu morrer Tem pouco tempo Ah, até o seu morrer Eu vou ficar na seca aqui Esperando tacar uns raios lá Vai acabar mesmo Eu sei, pô Tem uns esqueleto ai só pra te trair Ou algum tipo Senão vai empalar o maluco aqui Caralho, aquilo dá muito dano Ah, que nu Só pra farmar os bichinhos Ai, que desgraça Ah, é, eu tô nu Fazer eles parar um pouco Mas da que forma A gente já tá morrando um pouco Caralho, o dragão nem durou, véi Cara câncer, véi Consegue ser mais câncer Que o dragão, véi É, mas meu deck também tá horrível Eu não tava te ajudando Se tivesse uma menininha que cura Pelo menos Ah, acho que já era O tamanho da mulher já, véi Ah, porra E tacou as duas 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 Tem a gente que sai não É, já tá nível 5 Guenta, guenta, guenta Ai, eu invocava os esqueletos Um tapinha só, véi Rebaixado É triste É triste Só por hoje, que foco Triple kill Não, Sonic é aqui não Troll De novo, de novo Mais um, mais um, vai, vai, vai Easy Sério que o Impede Fogo ficou na frente? Sério que o Impede Fogo ficou na frente? Porra Lettan Coitado Olha que homem Bro Ah, é o negócio não pega ele Muito burro Tchau Impede Fogo Ah, tá vivaço Eu vou jogar Eu vou jogar uma cunda aí, mano Tem um bichinho pegando o mano ali Fala Fala Faço ideia Hum É horrível passar dessa porquês Passei rápido? Hum Deixa eu ver Hum Patrulha da fronteira, o assassino, o passambi, o quilhote dragão e esses rasteiros Vou iniciar Vou iniciar, vambora, confio agora Agora eu vou Hum Ih Lá sem picar Carai foi Insta É legal Espeta Ad Quer o que? Tá bom, eu vou preparar lá pra você Nossa, passou um safado ali de mana Vingar o chute no saco que deram no Impede Fogo Se não morreu um, esqueleto Tá sendo estuprado ele, coitado Ela tá morreu Caralho da fada da porra Vixi, morreu todo Parece uns drones atirando ali, olha aqui Ouviu Esqueci o nome da estratégia no Clash Royale Deck de Logbyte Ela é com os Goblins, né? Aham, fica atacando Goblins toda Peraí, Denis, já volto Olha aí, bastante coisa, mano Ai, meu ratinho, descendo cartazes nos caras Ai, meu ratinho, descendo cartazes nos caras É um golem, véi Desgraça Vida demais Ainda bem que ele é lento E o tigre vai nascer Tigre, isso aí é o Deboa, tio É que acontece quando você faz o Pacto com o Deboa? O tigre vai aparecer num... Porra, é isso Nossa, deu um mano jacaré Trau Ih, rapaz Iiiiih, bobo Pudeu Negócio com a fé Esse aqui só pra dar uma quebrada Trau Olha a bomba Deu certo, véi Ih, rapaz, atacaram o coelho, não lembra Pegando o coelho A gente já vai ganhar, miséria É só eu jogar os goblins aqui, ó Ó, 46 já era Alá, 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 um tirinho Log baita Go, go, go Uhum Ah, carta errada, que miséria Era pra invocar o esqueleto do trote Agora vai tomar dano de graça ali Tem que errar duas vezes, vai acabar Ih, rapaz É agora, deu Não, se preocupa Não, se preocupa Crash, raca-me Tiu, 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 tiu Tiu, 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 tiu Tiu, 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 tiu Ai, escorreu muito em noite, mas dá um dano do caralho Tô sem esqueleto lá em cima Tô sem esqueleto lá em cima Boa Prendeu um igualzinho no Clash Ai, não vai dar tempo Vai, 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 vai B, fui Esse cara invocou outro Olha aí, que desgraça Tão meia hora parado Caralho, esses cara tão com um espelho Que merda é essa? Olha o tanto de bicho vindo Olha aí, ficou lento Ih, Valkyrie ali, levando tudo Tem que pegá-lo de baixo ali Ele tá com uma proteção Envenenou Tal, 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 tal Aqui pra você Deus for Ou cuida do dragão ou cuida aqui de baixo Mas aqui de baixo Se não pegar eles Vai lá, dragão, tu tá demorando mais Vou mandar um raiozão lá E é isso Ué, não pegou nas duas ali de baixo não? Que miséria Não Você foi calterado Eles fizeram formação do Haman Falta só 5 Agora eu vou ficar usando a gira que vocês usaram nos vídeos Assisti uns 8 vídeos Caralho, veio tudo hoje, certeza Sai Desgraça Eu chego e os bichos já tá como, véi? Ah, eu fiz merda Fiz não Começo como? Paladino E o Sonic levou lá em cima, eu acho Levou Caio, tem uns bichos aqui, Denis? Eu falei que é pra você cuidar da retaguarda Eu tinha visto não, Denis Caralho, é a metade da vida já Meu deck tá 8.4 8.4? Mano! Mano! Ai, meu Deus Que miséria, véi Fudeu aí Pô, Denis 8.4, véi Se fosse lá 6 É muito pesado, véi Eu fui deixar um negócio ali Ah, só com o gigante? Só limpa um, véi Você falou que ele era ótimo pra limpar, horrível Não, ele era ótimo pra limpar o ataque básico Miserão, perigo Trau Ui, delícia Chama mais um Chama mais um Deixa eu invocar um sniper aqui, ó Agora escudo pra todo mundo Vambora Eu nem invoquei a minha Porque eu tenho que ficar segurando a retaguarda aí Fudeu, não vou invocar nunca Mais um escudo Meu sniper lá só fazendo a festa Vou chamar os irmãos da putaria aqui É, vamos ganhar Deixa eu usar o raio Só pra dar caça Olha lá, 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 lá Trau Ai, ganhando Caralho, 400 de vidas Que desgraça É porque a carta Que eu acabei de ganhar É assim Ele invoca uma carta aleatória Da quantidade Da carta que tem menos custo do seu carro Não, não, não. Eu, que eu acabei de ganhar Eu, que eu acabei de ganhar Para ficar no ar, lá. Te ver, eu acabei de ganhar E ainda não, não. A olha que a carta pode ganhar